Continuamos com a nossa palestra, com a divulgação do nosso trabalho e que fumaça vem a fazer parte do nosso dia a dia. Nós estamos sempre antecipando, não é, 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 não é. Então, pai, eita que passo o peito da safada, meu pai, e se eu não passo o peito da folgada, não fica. Ela não fica longe da gaiola, em hora nenhuma. Então, são esses detalhes que eu quero sempre afirmar a vocês. Cada vez que vocês abram a porta dessa gaiola, a porta da sua gaiola, e colocam o puleiro, ai, frita, de novo, filha, senta no ombro do pai, senta. Cada vez que se tira e bota, não se esqueça de botar um puleiro seguro, que esteja bem protegido, porque quando o pássaro voa nessa direção, a porta faz isso. A gaiola caiu, vai bater e vai machucar o seu pássaro. Então, você tem que botar bem precadinho e fundar o corte da madeira bem profundo, para que ultrapasse a estalística de uma maneira bem visível, bem segura. Porque se ele fizer esse movimento, que o peso do pássaro nem sempre consegue tirar o puleiro do lugar. Por que eu uso puleiro indiferente? Esses puleiros são os bens. É a fórmula triangular. Ela pula e faz a rotatividade nessa fórmula, triangulação. Gosto de botar um do meio sempre mais alto. Mas como esta semana eu dei um vacilo, coloquei ali a gaiola no gancho, e a interrogação, essa ponta aqui, pegou aqui no arco certinho, e ela ficou sobre essa direção. Quando eu saí de lá, que eu sentei aqui, eu vi que foi o pão, que eu voltei para lá, a gaiola estava no chão, rapaz. Pum, que eu fiquei em desespero. Esta parte daqui de trás da gaiola abriu toda. Esta madeira daqui do meio, do lado de lá, quebrou. Entendeu? E a fumaça saiu voando para dentro de casa. As janelas estavam todas abertas, inclusive a do quarto. E ela saiu de lá voando e subiu para cima do guarda-roupa no quarto, aonde eu fico. O que aconteceu? Eu fui, fechei a casa, para daí eu vim fazer a limpeza dos... que eu quebrou dois bebedouros desses de vidro, derramou aba, ração por todos os cantos, e já molhada com caco de vidro e tudo. Aí eu tinha que varrer, limpar, passar pano, secar. E aí pronto, deixei tudo prevenido, evitei. A tragédia maior de perder meu pai. Se ela sai na rua, eu perdia. Ela poderia até não corar, num apartamento do vizinho, no bloco 23 aqui, porque lá tem uma fêmea, ele passou da mesma espécie. E tem uma outra que poderia até ela fazer uma paradinha aí, porque ela está acostumada a trocar o canto deles aqui na janela. Mas a outra coisa era ela sair frustrada e ganhar altitude. Se ela ganhar altitude, ela perde o rumo da direção do GPS dela. Ela focaliza onde é a origem de onde ela vem. Então eles vão partir dessa direção, pegar a corrente de vento dessa direção. E aí eu perco. Tu vai querer comer as plantas da sua mãe? Enquanto isso eu vou puxar para cá para você ver o que ela está fazendo. Você vai ver o que ela está fazendo. Enquanto eu narro, eu falo. Eu acho que daqui dá para você ver. Ela está voando e pegando aquelas plantas verdes. Você está vendo lá? Aqui, ela está voando ali para tirar aquela bananinha. É uma flor por nome bananinha. E o que é que acontece? A pá que ela vai pular lá para pegar. Pega a preta lá, ela vai e cata tudo. Aquelas que estão peladas ali, é ela que cata. Porque quando eu boto a gaiola ali para lavar, ela vai catando as bananinhas. E a minha esposa fica brava. Vem a preta. Vem a preta. Vem a fofa do pai. Coisa linda. Ai, que prazer enorme ter o seu pássaro em liberdade, meu amigo. É gostoso. Vem a preta. Vem. Pode vir, papai. Então, as dicas que acabam de passar para você, é que você tenha realmente uma preparação de confiança no seu pássaro. Para você não deixar ele ser vítima de nada. De um gato. De um cachorro. Ou de outro tipo de predador. Ou até mesmo de você. Pássaro tem que tratar com amor, com carinho. Com muito carinho. Muito medo. E você não ter aquela frequência exagerada. Rapaz, por que o meu pássaro não canta? Ele não chegou até agora. O que está com o pássaro? Já me deu o like. E aí tem que ser assim. E eu, como estou acostumado, ela me dá o like dela. Mas, paciência, né, tia? O papai ama essa bichinha. Eu sou louco pelos meus animais. Faço tudo e qualquer coisa por ele. Custe o que custar, meu irmão. Preço, para mim, investir num animal desse, para mim, não significa nada. Valores financeiros. Nada. Sim, o valor, estimação. O gosto, o prazer, a dedicação. Isso vale, para mim, ficar caro. É muito caro. Eu amo esse espaço, meu amigo. Sou louco por eles. Não esqueça de compartilhar os vídeos. De dar o like. Assinar o canal. E habilitar o sino. Quando você habilita o sino, você está colaborando com o canal. Para que o canal te mande. Os vídeos, todos os dias que sobem pelo canal. Então, você já será um dos primeiros a ser motivado por esse tipo de informação. A cada dia que nós postamos vídeos do canal, Pássaro Preto, você deixa seu comentário. Porque isso ajuda a motivar as respostas que vocês querem que o administrador do canal dê para vocês. Porque eu vou lá e respondo a altura das dúvidas de vocês. Isso é com muito prazer, com muito carinho, com muito amor. Da mesma forma que vocês assinam o canal. Então, eu valorizo isso. Estas questões de qualidade e de benefício sua, na assinatura que você dá ao canal. É por essa forma que eu me empenho e busco realmente a esclarecer um conhecimento compartilhado do que eu tenho, o que eu sei, o que eu aprendi com vocês próprios, com os próprios pássaros, com a natureza. E aqueles dias de aula que meus pais me dão, dos meus zero anos de vida, de quando eu vinha ao mundo, e até a idade de que eu convivi com meu pai, aos 18 anos de idade, aos 19. Daí, a convivência já foi outra, porque eu já era maior de idade. E o meu relacionamento já era com o público de maior idade daquela fase. Você sabe como é que funciona. Aí eu já me virava pelo mundo, já andava pelo mundo, já era uma ou outra pessoa nas informações que o meu pai me passava. Porque ele queria continuar educando, mesmo depois dos 18, 23, 24 anos, porque na idade dos 35 anos, o meu pai morreu. Veio a óbito na idade dos meus 35 anos. Então, aí foi que eu vim sentir. Quanta falta faz uma pessoa adquirida. Agora você imagina, o seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seus irmãos é seus irmãos, parentes. Agora você cria um animal desse, dentro da tua família, integrado como se fosse um membro da tua família. E no dia que você perde ele, como é que você vai reagir, cara? Como é que você fica? Então, é um membro da tua família. Se você analisar dessa maneira, você vai entender que o seu pássaro é um membro da sua família. Ah, você acha que não, mas para todos os efeitos, ele se transforma no membro da sua família, porque cada like desse que ela me dá, é uma espécie de conquista para ela. Eu dei uma mordida vingativa, eu dei uma picada no meu dono, e realmente eu me vinguei. Aí ela veio dar um like dela, então eu vou reagir, não tem como mesmo. Eu vou aceitar com a naturalidade, com todo carinho, e eu vou, que ela vem lá nos dar, nos oferecer. É nesse momento que eu aproveito, é isso. A cada like que ela me dá, eu fico mais feliz. Eita, cada like violenta ou preta? Ela me deu umas picadas aqui nas costas, e ficou violenta. Nossa, passo preta, tudo é terrível, baianinha, viu? Ô, passo preta retada. Aí, preta. Essa passo preta é fome, pio. Né, preta? Deu umas mordidas, umas bicadas violetas no parque. Eita, meu amigo, eu tô dependendo de três assinantes aí no canal. Por que que você já não entrou e assinou, cara? Assina aí pra fechar 20 mil, entendeu? Só três. Aí, preta. Não, massa. Meu amigo, olha, o like, compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal. Habilite o sino, porque quando você habilita o sino, você recebe os novos vídeos. E meu muito obrigado.